Mais um Fisiconversas, hoje com o Emanuel Teixeira, que estuda física biológica, em específico matéria ativa, que eu vou descobrir o que é. Então, vou colocar o Emanuel aqui. Tá meio escuro? Não, tá tranquilo, tá legal. Tá de boa? Deixa eu abrir aqui no meu outro aqui também. Quero me ver numa tela maior. Então é isso. Então é isso, hoje eu vou conversar com o tio. Emanuel Teixeira, que faz... Tá terminando o mestrado na URGS, em Física Biológica. Isso. Batei um papo sobre o bagulho que tu estuda, né? Que, tipo, falou... Física Biológica, tipo, tu estuda matéria ativa, que eu não tenho muita ideia do que é, né? Então vai ser... Vai ser legal falar sobre isso. Não, tranquilo, cara. Eu sei que é uma área, na verdade, que... Ela é nova, né? Comparado com as outras áreas da Física, ela é muito mais recente. Mas, com o que eu posso te dizer, né? Na Física, em geral, o que o Físico estuda é matéria, né? Matéria, energia. Tá mais vinculado com... E matéria... Matéria que não tem... Matéria que não tem... Não tem vontade, não tem consciência, não tem nada. É partícula, é elétron, é próton, é quarks, é... É esse tipo de contexto que a Física, em geral, aborda, né? Mas, isso nos últimos, pelo menos, nos últimos, sei lá, 200, 300 anos. Mais recentemente, alguns físicos... Mais recentemente, mais ou menos, né? Mas, alguns físicos começaram a querer entender o porquê sistemas biológicos apresentam alguns comportamentos parecidos com sistemas que são puramente físicos. Entende? Porque, até então, os físicos não estavam tentando entender, através da Física, os processos biológicos. Entendeu? Eles entendiam através do approach da biologia, da química, da bioquímica, né? Que é um outro approach, né? Que é tu olhar pra, sei lá, estudar cada constituinte do, sei lá, as células, enfim, não sei. Não, na verdade, o que o pessoal começou a tentar entender, né? Começou a tentar entender... Eles vão começar bem do início, sei lá, 100 anos atrás. As pessoas viam que, no microscópio, que seres biológicos apresentavam movimentos, né? Que lembravam movimentos de partículas físicas. Uma partícula física muito comum, na área da Física e Estatística, daí, é a partícula browniana. Essa daí, acho que quase todo mundo da Física conhece, algumas pessoas, obviamente, não conhecem, mas é muito conhecida na área da Física. A partícula browniana aqui é, basicamente, um pólen dentro de um fluido que começa a se mexer, porque esse pólen recebe cutucões das moléculas que formam o fluido, e ela começa a se mexer. Sozinha, sozinha, no sentido, tipo, devido a esses cutucões. E as trajetórias dessa partícula browniana é muito parecido com o movimento de sistemas, de micro-organismos biológicos. Por exemplo, protozoários, células, bactérias, todo mundo apresenta movimentos muito parecidos. E daí, tanto que, no início, lá da construção da Física e Estatística, como são as primeiras observações do Brown, lá, acho que foi no século XVIII, onde ele observou as partículas brownianas ali dos pólenes, ele pensou que eram sistemas vivos, né, no início. Ele não achava, ele pensou que eram sistemas vivos. E daí, olha o Vitor aí. Ei, Vitor! Grande! Tipo, assim, na verdade, esses cutucões não... Essas partículas se mexem... O motivo seria o quê? Seria, tipo, sei lá, energia? Simplesmente a energia... Não, o motivo, a partícula browniana, ela se move basicamente porque, primeiro, que o tamanho da partícula browniana... Que partícula browniana é um conceito muito geral, né? Porque uma partícula browniana pode ser um pólen, pode ser vários tipos de materiais, né? Mas é que a escala de tamanho que ela está é uma escala de tamanho um pouco acima das escalas de átomos e moléculas. Então, ela não está numa escala quântica, por exemplo, é uma escala... Se chama uma escala mesoscópica, né? É bem... E o que acontece é que, dado que ela está numa escala um pouco acima, ela ainda sofre influência, digamos assim, dessas colisões com as partículas menores que circundam ela, que formam o fluido. Tu vai colocar ali um chumbo dentro da água e não vai se mexer. Entendeu? Ele está numa escala muito maior. O que eu acho que não vê... É, claro, vai ter uma vibração ali, obviamente, né? Num nível... Só que tu não vai observar, né? Mas é... E o movimento da partícula browniana vem... Ela recebe energia do movimento das partículas que circundam ela. Então, essas partículas têm energia cinética e transferem para a partícula browniana. Só que o negócio é um processo aleatório, né? Porque tu recebe um cão na direita, na esquerda, em cima e embaixo. E daí a força líquida vai dirigir o movimento dessa partícula. Mas é um movimento completamente randômico, né? E... Isso só para introduzir partícula browniana, né? Que é uma... E... Eu posso pensar também que esse movimento é devido à temperatura? Sim, claro. Não, não. Na verdade, é devido à temperatura, né? Está relacionado com a entropia do sistema ali, né? Que é um sistema de partículas que tem uma interação ali... Tem uma interação de quadripola ali, né? Envolvida, né? Que forma um potencial efetivo. Mas... E tem a questão da própria temperatura que influencia, né? A entropia daquele sistema, né? E elas começam... Claro que os detalhes do movimento molecular é muito mais complexo, né? Obviamente. Mas tu tem sempre um potencial efetivo que rege aquela dinâmica, né? E... Eu estou falando de um fluido, por exemplo, né? Um gás, um líquido. E os movimentos dessas partículas é o que vai definir de forma líquida o movimento de uma partícula browniana, né? Isso começou a interessar muitos caras, tipo assim, que tem uma história na física, né? Por exemplo, o Einstein se interessou em entender o movimento browniano, né? Tem um cara que é famoso nessa área, que é o Langevin, né? Que, bom, o Langevin é o pai da física estocástica, né? Digamos assim. E toda essa turma, digamos assim, começou a querer entender o porquê essa partícula se movia, né? Então, começou a usar todas aquelas ferramentas de física e estatística, né? De equilíbrio, né? Querer entender, através de uma física e estatística de equilíbrio, o porquê essas partículas se moviam. Bom, beleza. Foi tudo construído uma teoria sobre isso. Se estabeleceu na física lá no início do século... No século do século passado. E daí, o que aconteceu é que as pessoas começaram... Os físicos começaram a ver que sistemas vivos tinham comportamentos parecidos, né? Em escala microscópica, obviamente. Que tem... Tem essa diferença, né? Tem sistemas biológicos em escala microscópica, escala celular, escala de bactérias, fungos e tudo mais. E tem a escala macroscópica, que daí é a escala de pássaros, escala de cardumes de peixes, manadas de animais e tudo mais. Manadas de... Pensando sempre num coletivo de indivíduos, assim. É, exatamente. A gente pode analisar esses sistemas tanto num approach coletivo quanto num approach único, né? Porque... Mas o início da física biológica, digamos assim, começou tentando entender esses micro-organismos, né? Bem... Bactérias, células, protozoares... E sempre tentando utilizar o conhecimento da física estatística, bem estabelecido lá pelo Einstein, pelo Langevin, a física estocástica, né? Eu quero dizer. Que é aquela física que descreve o comportamento de partículas Brownianas, cabinante aleatório. Sistemas que seguem, digamos assim, equações mestras, bem conhecidas, onde... Onde a gente tem todo aquele formalismo muito bem estabelecido, né? Onde probabilidade entra no sistema, probabilidade sai, seguem equações de equilíbrio e tudo mais. Mas... E daí eles queriam sempre tentar mapear esse comportamento biológico nesses sistemas de equilíbrio muito bem conhecido previamente, né? Começou assim, na verdade, a área. Daí a física biológica, né? A matéria ativa veio depois. Veio depois. Pouco depois. Começou a área da matéria ativa, agora eu vou diferenciar o que significa matéria ativa. A matéria ativa é o seguinte. Os físicos também começaram a observar sistemas macroscópicos, né? Como... Daí sim, aquelas revoadas de pássaros lindas, né? Formam vórtex no ar, formam clusters muito bonitos, né? Que fazem uns movimentos bem complexos. Mas é aquela coisa, né? Se via... E daí também se observava isso nos cardumes de peixe, que é muito parecido com o que corre no ar, né? Com os pássaros, né? Pois é. E daí a questão da matéria ativa, a física da matéria ativa, vem daí. Vem daí. E daí um cara muito famoso, que é o chamado Thomas Vick, ele começou a tentar utilizar equações de movimento parecido com aquelas equações que descrevem a partícula browniana, só que ele começou a colocar termos de alinhamento entre vizinhos, por exemplo. Então, na verdade, o movimento de um pássaro, ele vai seguir o movimento médio, né? Que os pássaros da sua vizinhança vão seguir, estão fazendo. E daí tu forma algo... Algo chamado... Tu forma, na verdade, um sistema... Bom, tem outra situação que é a seguinte. Que além de seguir a sua vizinhança, tu pode ser atraído pela vizinhança. Mas, essencialmente, o movimento coletivo que se observa em pássaros e peixes é porque os pássaros e os peixes tendem a se mover nessa direção média da vizinhança. Mas o que eles fizeram, então? O que o Vick propôs, então? Ele propôs equações de Langevin para pássaros, para peixes, né? Parecidos com aquelas equações... Seria tipo a equação do que descreve o movimento browniano, só que com algum tipo de modificação. Exatamente. Ele faz modificações. Ele coloca um termo de alinhamento. Uma interação via alinhamento. Que é uma coisa que não tem em partícula browniana. Alinhamento. Ele colocou à mão isso, né? Isso ele coloca à mão. Então, daí começou a área aí, né? Daí ele publicou um paper. Ele encontrou uma transição de fase de movimento desordenado para movimento ordenado. Então, tem parâmetros que controlam se a revoada de pássaros vai estar todo mundo desalinhado ali ou se vai estar todo mundo alinhado, andando bonito. Entende? Então, começou aí a área, né? Ele começou a estabelecer todas aquelas coisas da física estatística que a gente conhece. Ah, vamos propor aqui como que é a questão das transições de fase. Vamos tentar entender que tipo de transição de fase é. Bom, daí eu vou entrar em algo mais específico. Se as transições de primeira ordem, se é de segunda ordem, que é coisas muito... Que a gente já vê em ferromagnéticos, esse tipo de coisa, né? Modelo de easing. A gente já vê esses comportamentos e eles começaram a ver esses comportamentos em coisas vivas. Sabe? Transições em coisas vivas. Que até então não tinha nenhum comparativo. Eles só vinham essas transições de ordem e desordem em sistemas não vivos. Só que o Vidic, fazendo só essa... Só fazendo essa proposta, ele postula isso, né? Não, vamos colocar um alinhamento entre pássaros vizinhos, peixes vizinhos, pombos, enfim. Pra explicar esses movimentos, ele conseguiu explicar, ele começa a encontrar transições muito parecidas com aquelas transições que eram encontradas nos sistemas de equilíbrio da física e estatística, né? E daí a matéria ativa vem disso. Aí a gente já entra. Tá, pode crer. A matéria ativa vem isso. Não, é isso. É isso que eu vou... Daí a matéria ativa é uma física estatística pra sistemas biológicos, né? Pra sistemas biológicos. Qualquer sistema biológico agora. Bem geral. Peixes, pássaros, células... Na verdade... Ah, tá. E tem outra coisa. Que matéria ativa é mais geral que física biológica? Porque, na verdade, a matéria ativa, ela tenta explicar até o comportamento do trânsito, por exemplo. Porque a gente consegue explicar o movimento de carros através de alinhamento de vizinhos. Carros vizinhos. Entendi. A gente consegue explicar o movimento, por exemplo, por que lá em Meca, quando as pessoas estão rezando lá, por que formam vórtices ao redor do centro de adoração lá de Meca? Isso é tudo... Dá pra explicar aquele comportamento lá através de alinhamento entre vizinhos. Entende? Então é muito mais geral, por exemplo. Então, na verdade, a matéria ativa pode ser coisas vivas e pode ser coisas não vivas. Pode explicar o comportamento de drones. Entende? Então, tipo, é como que tu usar, tipo, Mecânica Estatística pra fazer modelos de coisas mais gerais do que simplesmente, sei lá, moléculas. Sim. Qualquer tipo de coisa que tu pode olhar como... Não sei se tá certo. Olhar como indivíduos, assim, que interagem. Tu pode fazer algum tipo de modelo, tipo, Mecânica Estatística. Sim, e a matéria ativa, ela também propõe o seguinte, ela enxerga... Ela enxerga... A matéria ativa, ela tenta explicar qualquer sistema que anda sozinha, que se move sozinha, que gera energia por si mesmo. Porque, tipo, assim, partículas físicas, elas reagem a campos, a interações externas. Pra se mover, ela não anda sozinha. Ela não anda sozinha. Ela não anda por si mesmo. Ou tu dá uma velocidade inicial pra ela, pra ela seguir andando, né? Ela não vai sair do repouso e começar a andar sozinha. Uma partícula física. Uma partícula ativa, digamos agora, um sistema ativo, ele anda por si mesmo. E ele é um motor. Ele é um motorzinho. Ele é... Entendeu? É isso que difere. Por exemplo, um carro. Um carro pode ser visto como um sistema ativo. Claro. Obviamente, a complexidade... Tem que ter alguém pra ligar o carro ali, mas ligou o carro, ele começa a andar. Ele gera movimento através do motor, mas ele gera movimento por si só. Entende? Não precisa ter nada pra empurrar o carro, entendeu? É nesse sentido que a matéria ativa abrange. Quando tu fala assim, ah, uma partícula física, ela não começa a se movimentar sozinha, me vem na cabeça que isso seria devido, sei lá, à conservação de energia, por exemplo. Mas, tipo, como é que se relaciona o comportamento da matéria ativa com a conservação de energia? Então, o sistema, a matéria ativa, ela... O que acontece é que entra energia dentro do sistema, entende? E sai a energia do sistema. Então, a matéria ativa não conserva energia. Não tem conservação de energia. É um sistema que tá fora do equilíbrio. Ele não tá no equilíbrio. Porque, por exemplo, vamos pensar numa célula. E é por aí que a célula adquire energia pra se mover. Ela tira energia externa pra se mover. Então, ela pega essa energia, gasta através de movimentos. Claro que tem dissipações ali dentro da célula, porque tem metabolismo celular e tudo mais, que tem uma dissipação. Nem toda essa energia que ela absorve vai pro movimento, mas boa parte vai. E é isso. Então, começa a entrar energia no sistema constantemente. Então, não tem uma conservação de energia. Não tem conservação... Não, desobedece primeiro. Essa primeira regra é desobedecida. E não tem conservação de momento. Tipo, é porque... Por pensar assim, matéria ativa não é uma matéria isolada, né? Tu tem que considerar num meio... Não, tu até pode considerar no vácuo, assim. Mas daí tu vai ter que... Tu pode criar um modelo, sei lá, mínimo, assim, que ela tá no vazio, né? Mas tu vai ter que... De alguma forma, tu vai ter que tentar explicar como que tá entrando energia dentro do sistema. De alguma forma. Ela vai ter que entrar. Entendeu? Porque a energia vai ser gasta pra se mover. Movimento persistente. Autopropulsão. Então, matéria... O que define matéria passiva da matéria ativa é a autopropulsão. Matéria passiva não tem autopropulsão. Elétron não tem. Próton não tem. Nenhum tipo de partícula tem. Autopropulsão. Ela se move via campos, né? Via algum tipo de potencial. Alguma coisa assim. Não se move por si mesmo. Matéria viva se move por si mesmo. Matéria ativa, na verdade. Pode ser um drone. Claro que eu posso pensar que a matéria ativa é feita de matéria passiva também. Tem isso. Mas, na verdade, é tu olhar pra essa... Tipo assim, a matéria ativa, beleza. Tu pode até pensar que ela é feita de matéria passiva. Só que a forma como ela é feita, tu não tá interessado. Tu tá interessado em olhar de uma forma... Claro. Sim. De fato, se a gente for olhar pra um... Por exemplo, pra formação de uma célula. A célula é formada por elétrons. Por prótons. Enfim, né? Isso daí é um fato. Mas o problema é que essa matéria passiva, elas conseguem se organizar de tal forma a... Tipo assim, é que o físico, eu sei que é difícil, é que o físico, ele é minimalista. Ele tenta enxergar a natureza da forma mais simples possível, né? Porque ele tenta enxergar a constituição da natureza através de um campo. Claro que eu não tô dizendo que um campo é simples. Mas é muito mais simples tu explicar que a matéria é formada de interações de partículas do que tu construir um approach muito mais complexo. Tu detalhar muito mais a situação, sabe? Porque, tipo assim, a física, ela vai pro ponto final da coisa. Algo mais ontológico, digamos assim, né? O porquê do porquê do porquê do porquê. Mas o que acontece é que a matéria passiva, ela consegue se organizar de tal forma a produzir um sistema complexo. Isso que é a grande sacada da origem da vida e tudo mais. Que matéria passiva, através de pequenas interações, consegue formar um sistema complexo. Um sistema que tu não consegue explicar com detalhes a cada interação, porque é impossível. Cada interaçãozinha que vai formar uma proteína e que vai montar e tudo mais. É impossível. Não tem como. E tu olhar pra matéria, pra essas coisas complexas que se formou como uma matéria ativa, tipo assim, seria um gasto menor de energia que te... É, o que acontece é que quando a matéria passiva, ela forma a matéria ativa, o que tá acontecendo é que ela quebra a questão de conservação, as leis de conservação ali. Entende? Esse que seria o ponto. Então, devido a essas interações complexas, a lei de conservação de energia, ela é quebrada. A vida, ela só conseguiu ser gerada porque foi quebrada essa lei de conservação pra formar toda a estrutura, entendeu? Isso não é oberecido pra formar sistemas vivos. Sistemas passivos, sim, a lei de conservação sempre vai ser oberecida, mas sistemas vivos em geral quebra a lei de conservação, ela tá fora do equilíbrio, porque ela consegue, devido a sua complexidade, ela consegue absorver energia de fora pra modelar toda aquela estrutura. Entende? Aí que começa o... Tipo assim, eu fico um pouco assim, quando tu fala que quebra a conservação, eu fico tipo, mas talvez assim, é uma forma de olhar que é como se tivesse quebrado... É que quebra a lei de conservação pra quebra... Sim, é que... Claro, obviamente, se tu for olhar pra um bulk muito maior, não tá sendo quebrado, porque a energia... Porque o universo é energia constante, né? Obviamente. A energia é a mesma. Eu tô dizendo, se tu olhar pra aquela estrutura, entende? A célula, por exemplo, ela tá tirando a energia de fora, mas o fora... Eu tô falando fora, porque eu tô olhando só pro sistema célula, né? Não pro sistema célula, mas o externo. É isso. Nesse sentido. É isso aí. E daí... Bom, então, a matéria ativa é isso. Primeiro que define é autopropulsão. Autopropulsão, né? É a primeira coisa que define um sistema ativo. Então, todos os sistemas vivos têm autopropulsão. Células, pássaros, eu, tu... Só que eu e tu já somos sistemas mais complexos do que os sistemas básicos, como uma célula, por exemplo. Entende? E... Então, daí o vídeo que ele começou com sistemas bem básicos, né? Então, ele propôs autopropulsão, só que pra explicar o movimento coletivo dos pássaros, ele propôs colocar uma linha... Nas equações de movimento, colocar uma força de alinhamento entre as partículas. Entende? Então, esse modelo consegue explicar muita coisa. Principalmente coisas a nível macroscópico. Como que nem, eu dou o exemplo, o Meca lá. As pessoas andando em Meca. Consegue explicar cardume de peixe. Consegue explicar enxame de abelhas. Consegue explicar muitas coisas. Então, tu verifica que conseguiu explicar fazendo, tipo... Tu faz, tipo, simulações e compara com... Sim. Em geral, tu faz simulações, né? Pra tentar verificar com as observações. Porque tem as observações, né? Com esses sistemas. Tem algumas universidades, eles fazem experimentos com pombos, por exemplo. Eles... Então, a universidade tem uma estrutura lá que consegue utilizar pombos e fazer observações do movimento das interações dos pombos. Entendeu? Faz várias sessões. Então, então... Exatamente. Vários frames dos pombos, né? E começa a observar a dinâmica daqueles pombos, né? Então, tu consegue mapear as equações que o Vidic propôs com aquele comportamento dos pombos. Entende? E tentar mapear, por exemplo, explicar o porquê que eles estão ficando junto, porquê que eles estão se afastando. Entende? Então, tu consegue fazer sempre o mapeamento das simulações e da teoria com os experimentos. É muito importante. Na verdade, essa área é muito importante na questão dos experimentos, né? A gente pode conversar um pouco mais... um pouco ali, porque é uma parte que, de fato, é importante porque a matéria ativa ela vai se unir no início do século XX, agora, com a física biológica. A física biológica não tinha esse negócio de autopropulsão. Ele tentava olhar os sistemas biológicos e tentava, sei lá, utilizar alguma equação de Langevin, aquelas equações para o movimento prauliano, e daí ficava, sei lá, mudando os parâmetros ali pra tentar... Sabe o quê? O movimento é parecido, né? Olhando individualmente. Então ele tentava mudar os parâmetros ali das equações pra tentar fechar as contas, basicamente. Daí tem a equação de FUR, que é uma equação de movimento que descreve como que é a difusão de um sistema biológico qualquer. A equação de FUR é exatamente igual à equação do MSD, lá do MINS, deslocamento quadrático quadrático médio de uma partícula browniana, só que ele fica mudando os parâmetros. Entende? Então os físicos... Mudando os parâmetros ao longo de... Não, é que eles têm os experimentos. Eles têm os experimentos. Eles analisam lá as curvas lá de... Bom, tu tem aquelas curvas de difusão lá... Pra quem não sabe, tu tem algo chamado deslocamento quadrático médio, que é basicamente a distância média quadrática que a partícula andou num dado intervalo de tempo, né? É isso aí o... Falando pra físicos agora. Isso daí é bem conhecido pra partículas físicas, partículas brownianas, por exemplo. E daí tu tem uma equação pra isso, tu tem parâmetros ali que regem essa equação. Parâmetros que podem mudar, entendeu? Que nem velocidade, que nem posição. É um parâmetro fixo lá. Constante de difusão. Viscosidade do... Isso, viscosidade. O que que o Fur, que é o cara que é um dos pais da física biológica fez? Ele começou basicamente mudando os parâmetros dessa equação e tentar fechar com os experimentos dele. E foi assim pra estudar o movimento de sistemas biológicos. Mas ele não dava uma... Ele não queria entender essa parte de autopropulsão, não tava interessado nisso. Entender a parte fora do equilíbrio, no equilíbrio, quem tenta entender é o Víjec que começou com isso. E daí, por isso, que se chama... Como é que se escreve o nome? É o Thomas? Como é que se escreve o nome? É Thomas, é normal. Thomas, como se escreve... Deixa eu até... Vou pegar aqui direitinho pra não cometer injustiça. É V-I-C... É V-I-C... Certo? V-I-C. Vamos até pegar aqui no meu nome direitinho porque eu acho que até... Pera aí que eu até me... Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Não, é porque... Fala logo o nome, cara. É como a gente fala, assim, depois é pra olhar e tal, porque é o cara... Na verdade, esse cara aí é o cara... Parece que é o cara que... É, é o pai da Arda. É o pai. É Thomas, na verdade. É T-A-M-A-S, né? Ah, pode ser. Thomas. Ele é um físico húngaro, né? Daí tem... V-I-C-S-E-K. Pode crer. É o nome de... É o sobrenome húngaro isso daí. Então ele que começou a ter... Por isso que eu agora estou tentando separar, né? O vídeo que também queria explicar um sistema biológico, digamos assim, mas através de transições de fase, esse tipo de coisa. Tentando fazer analogia com aquelas coisas que se conhecem na física de equilíbrio. A física de uma... A física biológica utilizava aquele approach de partícula browniana que já tinha uma equação do deslocamento quadrático médio. Bem conhecido, né? E tentava mudar os parâmetros para tentar fechar com os experimentos. Com o que era medido nos experimentos. Porque tu consegue medir a distância quadrática num dado intervalo de tempo. Então tentava ficar fechando ali as coisas. E o Víjec não. O Víjec tentou dar uma explicação mais física, mas sem... Sabe? Aquela coisa muito... Ele postulou, né? Foi postulando. Encontrou uma transição e conseguiu explicar, né? Quando que os dois se unem? A física biológica com a física... Com a física de matéria ativa. Se unem no início do século quando um colaborador do Víjec ele faz uma observação de células epiteliais de... O que é uma célula epitelial? Uma célula de pele. Pele de escama de peixe. Então ele pegou um pedaço de escama de peixe colocou numa água e observou no substrato o movimento das células que formavam aquela escama que é uma célula epitelial. E daí ele... O Víjec e o colaborador dele eles começaram... Eles identificaram que... Que as células elas... Quanto mais... Quanto mais aderente for aquela... Porque tem escamas que são mais aderentes e escamas que são menos aderentes. Se grudam mais se grudam menos as células. Porque tu coloca um monte de células num substrato coloca elas ali elas começam a se mover mas elas podem grudar umas com as outras. porque tu tem a célula na... na... na superfície dela tem uma tensão ali superficial que gera uma atração. E... Entendeu? E daí o que eles viram? Eles viram que que na verdade e daí tá eles foram colocando cada... Sistemas mais densos começaram a observar sistemas mais densos e sistemas menos densos. E eles viram que sistemas muito densos formam o movimento coletivo tipo dos pássaros. Esses temas não densos não formam o movimento coletivo. E daí eles... eles notaram que na verdade o movimento coletivo surgia por causa do... porque as células elas grudavam umas com as outras. Né? E daí ia acabar que todo mundo ia pra região média ali da velocidade média naturalmente. Cada uma se gruda... Uma tá se movendo, né? Cada uma tá se movendo, né? Então tu vai colocando um monte de células ali elas vão se grudando umas com as outras e tu vai ter uma velocidade líquida à medida que elas vão se grudando. E o movimento do tecido todo vai ser direcionando essa velocidade líquida. Então o alinhamento das células e tudo mais elas ocorrem naturalmente só porque elas se grudam. E daí... Tem o termo de alinhamento da equação lá do vídeo. Isso, só que... Exatamente. Só que esse termo de alinhamento ele não... Tu não precisa colocar ele mais. Tu só tem... A única coisa que ele falou é o seguinte, ó. Quando as células interagem elas sempre vão se mover pra direção... Elas colidem, digamos assim. A gente pode pensar que quando elas estão interagindo estão colidindo, né? Elas estão... Mas a questão do vídeo e do seu ajudante o seu colaborador que é o Jabo eles viram que na verdade o que vai definir a dinâmica toda vai ser essa interação entre as células e o que ele propõe é o seguinte que após a interação cada célula individualmente vai se mover na direção da direção da velocidade espalhada. O que significa isso? Pensa que... Pensa em duas partículazinhas sei lá, interagindo. Tu vai ter uma velocidade líquida, né? Após isso. Sei lá, elas se grudam tu vai ter a soma das duas velocidades e ela é uma velocidade líquida. Elas estão interagidas. A proposta do vídeo... Isso. A proposta do vídeo é que cada uma delas vai seguir exatamente essa direção dessa velocidade líquida após elas se chocarem. Fazendo só essa suposição surge o movimento coletivo ao natural. Então as células tendem a se mover para a direção onde elas estão sendo empurradas. É isso a sacada que eles viram. Não precisa colocar alinhamento ou nada. E daí o movimento coletivo surge ao natural no sistema celular. Que é o que é observado, né? Tipo... Então deixa eu entender. Na verdade tem essa equação do Wittek que tu tinha falado que é uma generalização da equação do movimento. É uma equação parecida com a de Langevana só que coloca o termo de alinhamento. Tá. E aí tu obtém essa equação através de coisas que tu já conhece de física biológica? A equação do Wittek é postulada. Ele postula. mais motivado com as equações aquelas equações do movimento browniano. Ele conhecia essas equações. Ele é um físico de... Acho que ele deve ter uns 80 anos. Ele é um cara que está muito por dentro da física estatística. Então, baseado nessas equações são equações de Langevin equações de movimento browniano ele propõe ele propõe uma equação de movimento para sistemas e daí ele chamou de ativo que é aquele sistema que tem autopropulsão. Então, ele coloca o que vai mudar é que ele coloca um termo de autopropulsão numa equação de Langevin e coloca um termo de alinhamento entre partículas que vai gerar e ele coloca um termo um termo Tinha caído aqui. Ah, desapareceu o teu vídeo agora pra mim. Tá vendo? Não, tenta sair que eu vou te colocar de novo. Pera aí. Isso que eu usar? Deixa eu ver. Acho que agora vamos voltar. Aí. Pronto, voltou. E daí, voltando, então é isso. O vídeo que se baseou muito nesses trabalhos de física browniana pra definir equações pra sistemas vivos, né? Pássaros e etc. Bom, e daí esse trabalho do início, agora de 2006, né? Foi esse trabalho, do Zabó e do vídeo, pra movimento de célula, ele une esses dois conhecimentos, né? Então ele, de fato, ele usa uma equação de Langevin pra célula, colocando aquele termo de autopropulsão que o vídeo que já tinha proposto. E encontra todas aquelas coisas de toda aquela toda aquela as transições de movimento coletivo, né? Observado, mas sem colocar impor alinhamento entre vizinhas. Ele não impõe. Ele só... A única coisa que ele diz é que após a interação, né? A partícula, as partículas vão seguir elas vão se mover pra direção onde elas foram empurradas. E troca... Ele não assume alinhamento, ele assume só essa coisa da velocidade líquida, vamos dizer assim. Isso, daí ele diz, não, na verdade, as células, elas tendem a se mover pra onde elas estão sendo empurradas. E isso gera movimento coletivo ao natural. Entendeu? Pode crer. E aí... Então, isso ali, tu encontra esse comportamento de matéria ativa nessas células aí. Isso, exatamente. Nessas células aí observadas. E daí, bom, daí começa toda uma história, né? Tu consegue calcular a difusão de um tecido, difusão de uma célula. Porque daí tu unifica tudo. Tu vai ter equações gerais, né? Bom, se é uma célula única, bom, daí não vai ter interação, beleza? Célula única. Então, tu pode colocar, usar uma equação muito parecida com a do vídeo aqui lá, né? Só que não vai ter interações entre células. Então, vai ter autopropulsão, né? Vai ter uma força lá de autopropulsão, que daí vem muito daquela coisa de, bom, eu tirei a energia do meio, a célula retira a energia do meio pra se mover. Então, como que tu coloca isso matematicamente? Coloca uma força de autopropulsão, né? Pra definir isso. e daí, bom, daí começou todo... Bom, além da área... Daí tu começa a relacionar isso com o experimento, porque, bom, a tecnologia avançou, tu tem melhores microscópicos, tu começa a balancear essas equações... Agora tu vai ter equações, né, físicas pra dinâmica de células, de... Bom, tô falando de células, porque eu trabalho com células, né? Mas, pra dinâmica de sistemas vivos, equações físicas, tu vai ter medidas que tu pode fazer pra comparar com os experimentos, e tu vai ter o caso geral onde tu tem mais de uma célula, tem várias células, tu tem várias bactérias, tu vai ter um conjunto de equações que vai definir essa dinâmica. Então tu vai poder medir o deslocamento quadrático médio, vai poder analisar as transições de fase, vai poder fazer um monte de coisa, né? E tu batear tudo isso, matematicamente, utilizando essa física fora do... É uma física de... As equações é muito parecidas com física de equilíbrio, apesar do sistema ser fora do equilíbrio, né? Porque tu coloca um termo de autopropulsão ali que tira o sistema do equilíbrio. Mas, em termos matemáticos, não muda tanto, né? As coisas não ficam tão diferentes assim. Sempre o físico tenta fazer isso, né? Bom, tem um monte de ferramenta que os caras desenvolveram ao longo de muitos séculos e agora eles tentam utilizar o... Elas pra tentar de alguma forma... Na verdade, só adaptam, né? Pra um outro tipo de sistema mais complexo, né? Bom, daí disso, dessas equações aí de movimento, vem uma equação de Fokker-Planck, né? Que vai definir qual que é a distribuição de velocidades, distribuição em posição, distribuição até em energia. Tu pode definir, tu pode conseguir, pode tentar mapear qual que é a distribuição de energia disponível para a célula se mover. Vai ter equações de distribuição de probabilidades, né? Óbvio, é uma equação de Fokker-Planck, né? Então, a distribuição tá variando no tempo. Por causa disso, entra, sai energia no sistema. E aí, tu usa todo um ferramentário de Física Estatística que já tem, tipo assim, já tem muita coisa desenvolvida e usa esse ferramentário adaptado ali nessa nova linguagem, uma nova, sei lá, nova Física. Uma nova, assim, uma mesmo? É, tipo isso. Não, então, é assim que, bom, tipo assim, o geral é isso, então, a Física Biológica se une, apesar da matéria ativa ser mais geral, né? Porque a matéria ativa, que nem eu te falei, bom, consegue explicar, entendeu? Tu pode programar um conjunto de drones, por exemplo, robôs, matéria ativa que é, a matéria ativa tenta, bom, agora, em termos de projeção de futuro, a matéria ativa tenta, a teoria de matéria ativa tenta explicar até a dinâmica de matéria artificial, né? Entendeu? Nanopartículas artificiais, então, tu programa essas nanopartículas, digamos assim, pra interagir parecido com uma partícula browniana, e tu pode até programar ela pra desempenhar funções, né? Então, a matéria ativa, ela tá interessada em sistemas não vivos também, só que são ativos, porque pode ter uma nanopartícula que tem autopropulsão, entende? Então, a área da matéria ativa e Física Biológica, elas estão tentando agora entrar também e conversar com a área médica, com a Física Médica, porque daí sim entra mais ou menos o que o meu grupo ali também quer explicar. Por exemplo, câncer, o que é câncer, né? O câncer tá relacionado, qualquer tipo de câncer, com o movimento de células. O câncer ocorre porque algum movimento errado ali da célula ocorreu. E tu entendendo como ocorre o movimento de células, consegue também explicar como que ocorre o câncer, consegue mapear isso, né? Como que ocorre, por exemplo, a cicatrização de uma ferida, que também tem a ver com um corte, por exemplo, corta alguém, sei lá, uma faca e tudo mais, abre uma ferida e o que acontece é que as células começam a se mover ali, elas têm uma interação, porque elas formam o tecido e elas tendem a fechar a ferida. E tu consegue explicar esse fechamento através dessas equações. Aí vamos dizer, tu tem que se preocupar em observar cada tipo de célula diferente, sei lá, e usar essa teoria de matéria ativa para descrever o movimento. Descrever o movimento de cada um desses, tipo assim, a princípio tu poderia descrever todo tipo de... Sim, tipo assim, tu pode descrever individualmente através de uma equação de um movimento, né? Mas também tu pode descrever através de um de uma distribuição também, tipo, tu pode pensar que as células é um fluido, então tu pode ter uma equação da densidade de células, não precisa ser individualmente, pode definir uma densidade e essa equação de células, essa densidade vai seguir uma naviera Stokes modificada, uma equação de naviera Stokes modificada, né? Porque ela muda um pouco. A equação de fluidos. Exatamente, a equação de fluidos ela vem de pressupostos de equilíbrio, né? De um fluido em equilíbrio. Só que daí tu adiciona autopropulsão nessas partículas, vai ter alterações na equação de naviera Stokes. Entende? Então tem esse approach também, às vezes é muito complicado tu fazer uma simulação com um milhão de células, tu pode tentar utilizar um approach via naviera Stokes para descrever a dinâmica do sistema, através da densidade, enfim. Então tu tem vários cenários na verdade para explicar esses temas, mas todos fazendo apelos físicos, todos fazendo comparativos com aquilo que se conhecia na física tradicional, física estatística, e agora tentando conversar com biólogos, conversar com químicos, conversar com físicos, a física médica, que é a parte de clínica, por exemplo, tu fazer um protocolo que vai desde da análise de movimento, tu faz um experimento com um tecido canceroso, tu faz toda uma análise qual que é a diferença do tecido canceroso para um tecido saudável, células cancerosas para células saudáveis, e desenvolver todo um protocolo e entregar isso na mão do médico, entendeu? Previamente. Tu pode tentar fazer algum tipo de previsão, aí que tá. Cara, isso é super interessante porque esse tipo de, por exemplo, tu tá estudando um negócio que tu tem, o objetivo é poder fazer isso, esse objetivo ele é muito mais próximo de algo que a gente é uma coisa muito importante, né, o que eu quero dizer, é uma coisa que ela tem uma relevância muito grande. É uma física tipo assim, as pessoas dizem que é uma física do futuro também, em termos, vai conversar com a área clínica, né, então, naturalmente, eu penso que no futuro físicos, eles vão, físicos de matéria típica, físicos médicos, médicos, biólogos, vão estar muito mais próximos, né, que agora conseguem trocar figurinhas, conseguem conversar, entende? Porque um consegue ajudar o outro. Obviamente que o aprocho de um biólogo é um pouco diferente do físico, mas o físico consegue dar informações através do seu próprio apoio, que dá muitas informações que às vezes não é possível obter com o aprocho da biologia, né? Sim, tem um ponto de vista diferente, né? Exatamente, então o futuro é esse, né? Sim, faltam uns 12 minutos para terminar, aí eu também queria perguntar especificamente, tipo, tu já está, tipo, indo mais para o final, né, do mestrado, qual que é a, dentro desse, 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 é, tipo, qual é a ideia da tua pesquisa, assim? Bom, em linhas gerais, assim, né, a ideia da minha pesquisa é propor um modelo de célula, um modelo alternativo ao modelo de uma partícula, a gente não quer mais descrever uma célula individualmente como uma partícula sozinha, a gente construiu, a gente construiu um modelo, a gente cria uma célula, né, a gente cria um anel, por exemplo, um anel de partículas, né, que, deixa eu só tirar aqui, a gente criou um anel de partículas para descrever uma célula, então uma célula agora é um anel de partículas, partículas ativas, onde a gente consegue controlar a forma da célula, porque uma partícula sempre é redondinha, né, ela vai ser sempre esfericamente simétrica, porque tu usa um potencial, sei lá, que vai definir um, na simulação ou até nas equações ali, tu vai definir um potencial simétrico nas equações. E daí, não, agora a gente, com esse modelo que a gente desenvolveu na minha pesquisa, a gente desenvolveu um sistema extenso, ou seja, agora a célula, ela pode ser, tu pode amassar a célula, ela pode ficar comprimida, ela pode, ela tem uma pressão interna, tu colocou uma estrutura, estrutura, agora sim, exatamente, agora a célula tem estrutura, e vai mudar muita coisa na dinâmica, entendeu, mas tu consegue explicar outras coisas, por exemplo, tem certos sistemas onde células com diferentes, células mais duras, tem algo chamado segregação celular, que é aquela, você lembra a hidra, aquele bichinho que tu corta, picoteia, ela se gruda de novo? É um bichinho bem comum. Então, então, tu consegue explicar pela diferença de dureza entre células, vários tipos de comportamentos na natureza, um deles é o da segregação, que é o, aquele bichinho lá, a da esponja lá, que tu corta, 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 e se gruda, e tu consegue explicar o porquê acontece isso, né, porquê ela se reorganiza, porque células mais duras tendem a se, a formar grupos de células duras, e células moles tendem a formar um grupo de células moles ao entorno dessas células duras. Então, tu consegue explicar várias outras coisas com um modelo onde a célula tem tamanho. E tu continuou podendo explicar todo o resto, mas agora tu consegue explicar outros fenômenos, tu consegue explicar experimentos de micropipeta, experimentos onde, tu pressiona a célula ao máximo e tenta entender como que vai ser a dinâmica dessa célula ao longo de um tubo, porque na verdade, dentro do teu organismo, a célula, ela começa a se mover, mas ela passa por diversas regiões ali que é difícil de se mover. Ela não tá livre. Então, ela vai ter que se deformar pra passar em certas partes do teu corpo, enfim. Então, é muito interessante às vezes entender como que uma célula isolada ela enfrenta obstáculos. Entende? Como que ela vai enfrentar esses obstáculos? A gente só vai conseguir descrever esse tipo de sistema mais complexo ainda quando tem uma célula de estrutura. Então, o nosso trabalho propôs criar um modelo, né? A gente criou um modelo e a gente mapeou esse modelo, a gente estudou esse modelo, a gente conhece as transições, a gente sabe... Esse modelo aí é vocês pegarem, vocês consideram a célula com estrutura e vamos dizer, esses constituintes da célula seguem, sei lá, a equação de Witt ou alguma coisa assim? É, seguem aquelas equações parecidas, não é a mesma, é uma equação mais completa, digamos assim, e em vários comportamentos que acontecem em células, a gente consegue explicar com esse modelo. Por exemplo, a célula pode rodopé em torno de si mesmo, girar. Às vezes ela consegue girar em torno de si mesmo e andar. e esse modelo natural surge dessas coisas. Então a gente mapeou tudo isso e também mapeou... E além disso, a gente estudou a difusão dessa célula, comparando com os resultados conhecidos de outros trabalhos e vimos que os nossos resultados, as nossas simulações, elas batem com esses resultados, né? Então, além desse aspecto mais geral, a gente consegue fazer tudo que a gente... que era feito anteriormente, a gente consegue fazer e além disso, a gente consegue explorar em outras situações o comportamento desse sistema, né? Então, agora, o passo seguinte do nosso trabalho, a gente quer fazer... a gente vai fazer experimentos, né? A gente vai vender experimentos e vamos tentar modelar esses experimentos com o nosso modelo, né? Ah, experimentos... Tipo... Em laboratório, isso. Isso, isso. Ah, que legal. E fazer modelagem, mas... E as células de laboratório tem essa coisa que elas se deformam, né? Elas se deformam. Então, a gente quer fazer um... A gente quer ter um modelo geral, né? Pra definir todas essas coisas. Então, a gente já tem um conhecimento de como que funciona individualmente, né? Até com coletivamente, mas a gente estudou individualmente primeiro, né? Mapeamos todo o comportamento... O modelo é com uma célula só, assim, tipo... Isso, isso. E variando parâmetros importantes, né? Que explicam... Por exemplo, A gente sabe quando a célula ela vai ser coletiva. O que significa coletiva? A célula vai começar a andar. A gente sabe quando ela não anda. A gente sabe quando ela só rota. Quando ela rota e anda. A gente sabe tudo. A gente mapeou os parâmetros. A gente sabe como que ela se move sozinha, né? A gente sabe como que ela vai funcionar quando ela interagir com outra célula. A gente sabe como que é a difusão dessa célula em várias... A gente consegue explicar coisas que não era possível antes, né? Que tem experimentos que tu faz a medida lá e não bate com as equações porque a célula não tinha tamanho. Então, como ela não tem tamanho, tu restringe vários movimentos que ela faz e isso altera a difusão. Porque ela faz outros movimentos que vão alterar a difusão. Agora tu consegue explicar. Então, enfim, também... O nosso foco agora é a questão de aplicar para mapear experimentos, né? Estudar estrutura de células. Porque a gente quer também aplicar para tecidos, enfim. Quer entender? Porque, por exemplo, o câncer... O câncer ocorre porque células invadem outros tecidos. Ela sai de um tecido e invade para outro. E para invadir, ela vai ter que se contornar, né? Ela vai ter que passar por estruturas. Quebrar estruturas. Então, ela tem que se contorcer. Então, enfim... Isso é uma maneira bem geral, bem simplista que eu estou falando. Mas a motivação geral é essa, né? Então, no meu trabalho aqui em mestrado, a gente desenvolveu um novo modelo de célula, basicamente. E estudou esse modelo. E escrevemos um artigo. Está para sair. Se tudo der certo, vai ser até final do ano. Publicado em uma revista. É isso aí, né? Mas é uma área que... Eu sei que gera muita... É porque tem a biofísica, né? Que difere um pouco, né? A biofísica, ela vai um pouco mais para o... Para o approach de um químico, né? Da química. Do que, propriamente, para o approach de físico. Tipo, por exemplo, um biofísico, ele não está tão interessado, por exemplo... Equações de movimento, esse tipo de coisa, né? Ele, em geral, trabalha mais com energia, com entalpia, com esse tipo de coisa, do que reações químicas. E no nosso caso, não. No nosso caso, a gente quer equações físicas. A gente quer um hamptoniano. Tentar montar algum hamptoniano. A gente tem, na verdade. A gente tem um hamptoniano para uma célula, por exemplo. É para escrever o movimento da célula. E aí tem, sei lá, o potencial que descreve o movimento. E aí vocês querem encontrar, basicamente, esse potencial, sei lá. Ou algo assim. É que, na verdade... É que, tipo, a célula... Falta quatro minutos. Mas a célula, cara, é um negócio que é uma estrutura complexa. E o que vai mudar é que ela tem a autopropulsão. Ela tem a autopropulsão... Ela define algo que é chamado de polarização. As células, elas são polarizadas. Então, elas se polarizam... De fato, elas tendem a se mover para alguma direção específica que elas queiram. E esse movimento de autopropulsão e manter isso... É o que define algo... É o que traduz o porquê ela está fora do equilíbrio. E esse comportamento muda completamente. Por exemplo, o hamptoniano... De um sistema que vai tentar fazer um hamptoniano a partir das equações ali, de um movimento... Vai aparecer coisas que não apareciam antes. Porque tu tem um termo de autopropulsão. Dá para fazer isso. Dá para montar um hamptoniano de um sistema ativo. Só que ele é uma energia... É um hamptoniano que depende do tempo. Ele está variando no tempo. Ele não é mais autônomo. Ele não é um hamptoniano autônomo. Que nem é... Em geral, a maioria... Claro, tem uns sistemas que não são, mas vários sistemas dinâmicos, né? Que são hamptonianos autônomos. Daí é muito mais fácil explicar como funciona toda a movimentação, né? Então é isso, cara. De forma geral, a gente está tentando, através da física, entender sistemas complexos. E um desses sistemas complexos são células, que são sistemas biológicos, né? Então é isso. Pode crer. Digamos, resumindo assim. Pô, legal. Eu gostei de aprender sobre isso. Saber que matéria ativa é uma coisa mais geral que... É mais geral? Sim, claro. Ele abrange coisas não vivas. Mas que tu tem a autopropulsão. Aquela coisa de andar sozinho. É um motorzinho. Então o robô é um matéria ativa. Tá vendo? O robô é um matéria ativa. Legal, legal. E é isso aí. Na real, é tipo muita, sei lá, física estatística e... Tá bem, né? Legal. É, entra física estatística. Ali é física estocástica, né? Que é um subcampo da física estatística, né? Pode crer. Mas... Daí mistura com biologia, obviamente. Claro, pode misturar ou não, né? Mas... Cara, é um campo que é muito vasto, assim. Tipo... Se parar pra pensar... O que tem de modelo surgindo é um modelo usando Monte Carlo agora. Entendeu? Usando... Naveri Stokes. Os caras estão tentando entender como... Através das coisas de física, como que esses sistemas biológicos funcionam, né? Então... É o futuro agora, né? Porque... Antes a gente não tinha esse ferramental, não tinha todo esse conhecimento. Agora a gente tem e a gente quer utilizar pra entender esses sistemas que são muito belos, cara. São muito bonitos. Apresentam várias coisas que... Bom, eletro, coisas também... Tem coisas lindas, mas... Cara, sistemas biológicos tem... Tem coisas, assim, que são inexplicáveis, cara. Que massa. Isso é bonito. Basicamente é isso. Então, só me resta... Te agradecer. Valeu por essa hora de... Muita... Muita... Muita aprendizado. Valeu, Emanuel. E vai acabar logo a live. Então, valeu pra todo mundo que assistiu também. Valeu. Então, é isso aí. Bom, boa... Valeu, cara. Muito bom conversar contigo. Muito bom mesmo. Valeu, valeu. Bom, não consigo mais fechar aqui. Então, vai acabar em...